O novo Centro de Terapia Ocupacional do Hospital Santa Tereza, em São Pedro de Alcântara, foi entregue. A Karina Copp vai atualizar essas informações. Daqui a pouco eu converso com o Alexandre e também com a Dani Secon. Oi, Karina. Oi, Polito. Uma inauguração bastante esperada, né? O Centro de Terapia Ocupacional do Hospital Santa Tereza, que fica em São Pedro de Alcântara, né? Fica dentro de um edifício histórico, né? E que por isso a reforma foi bem cuidadosa, né? Foi uma reforma bem ampla que precisou acontecer em toda a estrutura do Centro Ocupacional, né? Teve reforma aí no telhado, na marquise, no teto, nas paredes, nos pisos, nas instalações hidrossanitárias. Teve renovação das instalações elétricas, melhorias nos banheiros. Enfim, uma reforma ampla e completa para atender melhor a população. Porque o Hospital Santa Tereza, além de um fluxo contínuo de internações em várias especialidades, faz também diversos atendimentos ambulatoriais. E, além disso, o hospital abriga no local cinco portadores de ranceníase e 28 pacientes psiquiátricos, que praticamente moram lá no local e recebem aí todo o atendimento e todo o tratamento lá no local. O Hospital Santa Tereza recebe atualmente pacientes de todo o estado de Santa Catarina, mas tem um foco específico na realização de cirurgias de tumores de pele, tanto maligno quanto benigno. Inclusive, o hospital é referência na questão dermatológica. Só para a gente ter uma ideia, o Ambulatório de Dermatologia do hospital realiza, em média, 100 atendimentos por dia. E, além disso, tem uma equipe bastante ampla, com mais de 300 profissionais, seis médicos especialistas e também diversos residentes, principalmente na área de dermatologia. E é também uma estrutura que ajuda muito a desafogar outros grandes hospitais da Grande Florianópolis, como o Regional e o Celso Ramos, porque tem 108 leitos disponíveis para a população. Então, o Centro de Terapia Ocupacional, depois de passar por essa reforma, agora sendo entregue à população, um momento bastante comemorado, inclusive pela diretoria. E quem falou sobre esse assunto foi o José Augusto, ele que é diretor do Hospital Santa Tereza. Vamos ouvi-lo. Esse espaço, ele permite que as pessoas saiam daqui com uma possibilidade melhor de vida, né? Resgate da cidadania, a possibilidade de reconstruir suas vidas lá fora, porque são pessoas que estavam abandonadas por família e pela sociedade em geral, né? E o trabalho que é feito aqui na terapia ocupacional é de resgatar tudo isso. A reinauguração desse prédio aí significa, assim, melhorar muito a condição de saúde do servidor e principalmente da população catarinense. Aí, um grande avanço para o Hospital Santa Tereza com a reinauguração do Centro de Terapia Ocupacional. Desde o ano passado, o governo do estado já aportou aí mais de 2 milhões de reais para o Hospital Santa Tereza para diversas reformas, entre elas, então, o Centro de Terapia, que agora está concluído e entregue para a população. Polito, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina.